Minuto da Câmara A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal aprovou o projeto que cria corredores turísticos, religiosos, gastronômicos e paisagísticos, garantindo espaços organizados para atrair visitantes e fomentar o turismo local. Em reunião, os vereadores da Comissão de Transportes da Câmara aprovaram uma visita à STTU e ao Sindicato das Empresas de Transportes para cobrar o retorno das linhas de ônibus que foram retiradas de circulação. Gestantes poderão contar com a realização de ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde. O projeto que assegura o exame é do vereador Chagas Catarino e foi aprovado em sessão ordinária. O projeto tem uma importância muito grande, a gente sente isso nos bairros, nas comunidades de Natal, as famílias mais carentes, que não tem condições de fazer uma ultrassonografia. Muito importante para desenvolver, para conhecer o feto. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.